Meu nome é Fátima, eu sou de Santa Maria, eu cheguei para o seminário Desejo do Coração, sexta-feira. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei triste, cansada, pensando em desistir, mas desde que eu comecei o seminário, Deus começou a mudar a minha vida, Deus mudou completamente o meu sentimento, o meu coração, Ele me renovou, estou saindo desse seminário renovada, restaurada, cheia da presença de Deus, cheia da força dEle, eu agradeço a Deus por ter participado desse seminário, foi um presente que Deus me deu, que eu nunca imaginava, que Ele me amasse tanto, eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, por Ele ter me escolhido para eu estar aqui nesses três dias, amém.